É uma mensagem que, às vezes, o palestrante não consegue abordar e fica difícil transmitir numa palestra? E com a arte em geral, música, teatro? O teatro principalmente, porque a pessoa se enxerga naquela situação. Principalmente quando o teatro traz aquelas situações. Muitas vezes são teatros históricos, né? Vai assistir lá há dois mil anos e tal. É lindíssimo, é belíssimo, né? Mas quando você traz peças, por exemplo, do nosso cotidiano, de situações das famílias, né? O pessoal, já aconteceu algumas vezes conosco, né? Pô, eu tô vivendo isso. Estamos à frente de um grupo espírita, então, de repente, você bota lá um casal em desarmonia, porque a esposa vai no centro todo dia e o marido não quer que ela vá no centro todo dia. É uma coisa corriqueira. E aí você coloca para aquela pessoa que está assistindo, e fala, poxa, acontece comigo. E, às vezes, o marido está junto e fala, nossa. Aí você vê o cara se encolher na poltrona, assim. Aí eu faço esse tipo de coisa e está errado. Então, liberta, né? Abre as consciências. Se vendo personagens. Se vendo personagens. Então, é muito interessante. Ô, Rudi, você mencionou sobre essa turma de estudo, né? De sexta-feira. Sim. Dá para introduzir nas aulas, uma dúvida que me ocorreu. Dá para introduzir nas aulas de estudo os elementos da arte? Ou a arte deve ser separada dentro da casa? Assim, o dia da arte, o dia... Olha, assim, onde você puder colocar é importante, né? A música, ela sempre é mais aceita nas casas. Sempre, né? Tem gente que acha, por exemplo, que você deveria ter só música. Eu não concordo. Você tem que ter a palestra. Você tem que ter a palavra, né? Por isso que eu gosto muito do trabalho da Nilza. Ela sozinha, ela faz os dois, né? Nós temos a Célia Tômboli e a Magali. Elas cantam o tempo todo, mas a cada música, ela tem uma mensagem, ela tem alguma coisa. Ela comenta sobre a letra. Exatamente. E traz, explica o que quer dizer. Então, isso é super bacana. Você pega a Tim e Vanessa, lá de Belo Horizonte. Também as músicas deles esclarecem, assim. É uma palestra a música, né? Puxam mais para a história. Carlinhos Conceição, no Rio de Janeiro. Tem músicas belíssimas. Tá legal, é para o pessoal pesquisar, né? Esses nomes. É, pode pesquisar. Depois a gente até repete esses nomes que é... Aí você pergunta, por exemplo, na minha turma de escola. Existe a possibilidade de você colocar um esquete. O que é um esquete? O esquete é uma pequena peça. Eu lembro que quando eu fiz escola, quando eu estava na condição de aluno e não de... Eu não me lembro que aula foi. Mas faz pouco tempo, Rúgilei. Faz, faz. Foi aproximadamente uns 20 anos atrás. E eu lembro que teve uma aula que falava, se eu não me engano, da Samaritana. A expositora foi de uma sutileza, de uma... Quando ela começou, ela se movimentou entre os alunos, quando daqui a pouco ela estava caracterizada da Samaritana, com um jarro de água na mão. Cara, é inéssico. Mas ela começou como uma palestra. É, ela começou dando a aula a respeito do que estava acontecendo. Era, era... Com certeza era do livro Redentor. Então ela contando aquela passagem, né? De Jesus, no poço. E aí ela se caracteriza e aí faz um... Cara, faz 20 anos. Isso eu nunca mais esqueci. Não tem como esquecer. Entendeu? Nunca. E se fosse uma aula comum, não ia ter... Sabe aquela coisa? É... É porque a nossa memória, que você falou da emoção, né? Exatamente. A memória, ela fixa quando tem emoção, né? Exatamente. Não é? Você vê esse pessoal que está dando aula em cursinho. Eles cantam, eles fazem, eles brincam, eles... Né? Faz paródia. É. E essa meninada pega muito mais fácil a coisa. Então, principalmente para essa geração, né? Se for monótona... Você entendeu? Tinha um outro senhor, ele veio já a desencarnar, mas na época ele já era um senhor de idade de mais de 80 anos. De uma memória fantástica. Quando você pedia para ele dar uma aula... Era uma aula gostosa e tal, e ele... De repente, ele declamava. Poemas longuíssimos, assim. Decorados. Seu marreiro. Nesse caso, é... É mais da memória dele. Pode ter uma mediunidade. Porque tem pessoas que falam tanta coisa, assim, que falam... Meu, não é possível que é só a pessoa que decorou, né? Porque às vezes a gente quer decorar um... Uma data de um teatro e eu não lembro. Não, é. O decorar é um exercício também, né? Tem isso. Mas você quer ver? Eu vou te falar uma pessoa que você conhece. E eu presenciei isso. De repente... É... Tá fazendo uma palestra. Se apresentando até no violão e tudo mais. Quando é daqui a pouco... Declamou alguma coisa, assim, maravilhosa. Que foi na hora. Tava espiritualizada. E... E... Fez uma poesia maravilhosa. Não me lembro. Porque... Não tínhamos esse recurso de estar gravando. Ou qualquer coisa, assim. Hoje você vai nas casas. Tem até gente gravando e tudo mais. Pra poder recuperar e anotar aquilo, né? Que é de uma inspiração maravilhosa. E você já entrevistou ela aqui duas vezes. O nome dela é Sandra Chaves. Não, assim que você fala, eu falei. Ele vai falar a Sandra. Não é possível. Porque... Aconteceu isso aqui. Não, ela é... O pessoal quiser procurar aí Sandra Chaves aqui no podcast. Foi um bate-papo muito gostoso e... E... Aconteceu isso mesmo. De ela declamar letra de música, poesia e tal. Que eu falei. Inédita, né? Não é nada que já tava preparado. É isso. Não, então... Muito legal. E ela tem músicas maravilhosas. Maravilhosas. É de uma inspiração fantástica. Olha quanta gente boa a gente tem. Tô falando da região aqui, né? É legal, né? Falar o... Exaltar, assim, né? Não idolatrar as pessoas. Não é essa proposta. Não, não, não. Mas da gente fazer uma propaganda boa. Porque às vezes a gente quer consumir um conteúdo. E quando a gente valida, assim, indicando, fica mais fácil, né? Então, você vê, né? A gente tava falando de Sandra Chaves. A gente tava falando de... Neuza. Neuza. Da Célia Tomboli. Da Magali Freitas, que agora é Tomboli também, né? Que foi... Tá no nome dela o Tomboli. Esse pessoal, o mais importante... Todos esses que eu citei, ainda vou citar alguns aqui. Eles não visam nenhum tipo de promoção pessoal. São trabalhadores da doutrina, pela doutrina e para a doutrina. Olá! Você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Pra ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.